Segundo ele, são várias as causas, entre elas a sobrecarga de serviço, a falta de condições adequadas de trabalho e o congelamento de vencimentos. Todos sabem que a magistratura nacional, nos seus vários segmentos, passa por momentos difíceis em razão da sobrecarga de serviço, da falta de condições adequadas de trabalho, do congelamento de vencimentos, além de outros problemas conjunturais e estruturais. Creio, porém, que novos tempos se aproximam e que no futuro próximo poderemos avançar decisivamente em nossos propósitos comuns.